Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do My Summer Car, é o seguinte, eu já joguei aqui um pouco e eu comprei aqui alguns potes de Kiju, galera, tá aqui, abri a sacola aqui, ficou tudo bagunçado, deixa eu organizar aqui na mesa aqui, e outra coisa galera, chegou a nossa caixa de ferramenta nova, né, o que significa que a gente já, nos próximos vídeos, a gente já vai iniciar a montagem do Satsuma, né, vamos começar montando a carroceria devagarzinho, né galera, que aí quando faltar a parte do motor, é justamente a parte que a gente precisa comprar lá no mecânico lá, né, vai comprar tudo novinho, pra não ter perigo, né, aí a gente, é, a gente vai ter trabalhado, a carroceria do carro já vai tá pronta, daí a gente vai e compra lá, né galera, compra lá as peças, né, isso aqui tem que trabalhar um pouco, tem que, é, a princípio que a gente pode tá trabalhando, ó, já consigo ganhar até um certo dinheiro aí com o Jú, né, o problema é que não vai ter como esvaziar totalmente, né, então vou ter que ficar indo e voltando pra poder, tá esvaziando, então galera, no último vídeo, é, eu mostrei pra vocês como que você pega o balde que o Jú, né, tá que não tô esquecendo nada não, mano, tá que eu não tenho que levar nada pra cidade, eu acho que não, né, vambora, bora pegar aqui a motinha, eu mostrei pra vocês, né, no último vídeo aí, aonde que você pega o balde que o Jú e como que você prepara, né, então se você não viu o último vídeo, veja, é, é importante esse passo a passo, que aí você vai aprendendo cada, que você tem que fazer, né, no jogo, ó, o bicho tá ficando apertado ali, né, tem que urinar, tá, ué, na moto aquele, no urina não é, vambora, vambora, vambora pra cidade de motinha, e, vamos ver, aproveitar, galera, que a gente vai lá, e ver se, que o senhor tem, meu, lá, se ele, ele, é, como é que se diz, reabasteceu as partilheiras lá, né, porque aí a gente vai comprar mais garrafas, né, eu acho que se eu comprar mais 12 garrafas, já dá suficiente, né, eu acho não, com certeza, vai dar suficiente aí pra gente poder, tá, vendendo o nosso Jú, né, e ganhando aí, bastante dinheiro. Vambora, vambora. Aí, pessoal, estamos chegando aqui na cidade, vamos pegar já aqui à direita, e vamos no mercadinho do Teimão, né, galera. Vambora. Meu Deus, mano. Ué, essa motinha, ela tá, ela tá diferente, cara. Eu podia dar uma olhada ali, se tem carro ali, né, o, carcaça de carro ali. Olha o ônibus. Opa, quase que eu caí de novo, ó. Olha aí, velho. A motinha tá perigosa, mano. Caraca. A motinha tá perigosa, velho. Aqui, o boleto tá aqui. Ah, mano. Ainda não... Não... Ele não repôs ainda o... Produtos ali, galera, ó. Liga, ó o unboxing aqui. E essa aqui é a maletinha, mano. Aperta F pra abrir, né. Aproveitando que a gente tá com a maletinha aqui, ó. Pra ativar o modo chaves, aperta o 2. Aí você escolhe qual que você quer mexer. Pra interagir com a chave ali, ó. Tá vendo que tem uma pontinha ali? Tu aperta F, aí tu muda a direção. Se tu quer apertar, afogar, entendeu? Independente da direção que você roda o scroll, não vai mudar, entendeu? É igual na vida real, né. Essa chave funciona da mesma forma. Aí pra desativar o modo chaves, tu aperta o 1, tá. Lembrando que é sempre o teclado numérico superior, tá. Não é aquele tecladinho lateral, não. Numérico, né. Beleza. Aí, galera, é o seguinte, mano. Deixa eu ver se a gente tem que levar alguma coisa aqui. Eu não sei, acho que não, né. Depois eu tenho que voltar pra comprar as coisas do carro, né. Tenho que voltar pra comprar as coisas do carro, mano. Vamos aqui. Colocar aqui o capacete. Virar o pezinho. Ligar a motoca. Pegar aqui o... Ih, não vai dar, mano. Pegar ela aqui. Aí eu vou subir. Poderia até levar ela na mão, que é mais seguro, né. Aqui. Beleza. Aí eu vou bem pra trás aqui, ó. Eu não gosto de ficar muito na frente da moto, não. E aí, como eu tô com o capacete, o guidom some. Eu acho estranho. O pezinho tá levantado, beleza. Vambora. Vamos voltar pra casa agora. E agora a gente tá com a maletinha. Podemos dar início a montagem do carro, né, galera. Pode montar, começando pela carroceria. E à medida que os dias forem passando, a gente vai trabalhando, juntando mais dinheiro pra poder comprar as peças do motor, né. Comprar novinhas lá, né. Pra quem não sabe, é lá no mecânico. Também conhecido aí como fletari, né. E vambora. Vambora que os status ali do jogo tá subindo. E tomar cuidado aqui, mano. Tô andando no meio da pista. Olha, a bicha já tá quase cortando o giro aqui de quarta. Só bem que ela não corta giro, né. Mas... Ih, rapaz. Tive uma freada aqui, hein. Meu medo é vir o Tutis-Tuts, mano. Estou ligado que o Tutis-Tuts é cabuloso. Mano, e depois eu falei, né, que ia naquela estrada ali, ó, pra ver de qual é que é, né. Porque essa estrada aqui, eu não me recordo dela aqui, ó. Essa aqui eu não lembro, mano. O que que tem, velho? Se tem alguma coisa lá em cima. Possivelmente não, né. Possivelmente... Ela só tá aí. Subir aqui. Ah, eu não quero cair. Não adiantou, mano. Não adiantou ter... Ter... Sair da pista pra tentar evitar a queda, né. Mas não teve jeito. O que dá pra fazer, galera, é controlar a motinha no volante. Tu joga no volante aí. Pra lá a motinha no volante é bem tranquilo. Eu sei que é... Eu tinha, né. E é de boa demais, ó. Vamos embora aqui, ó. Fazendinha de morango. Aí, pra quem não sabe, aproveitando que a gente tá passando aqui, isso aqui é o final do rally, no domingo. Aqui que é o final do rally aqui, ó. Na verdade, é no sábado, né. É o final do rally. E no domingo aqui é o... Início do rally, né. São duas etapas, né. São duas etapas aí do rally. É... Aproveitar também, eu vou falar pra vocês, aonde que a gente pega... Ô, mano, vacilei. Caraca, velho. Ô, velho. Na queda, a maletinha caiu. Puts, mano. Deixa eu voltar lá e pegar. Ô, mano, sacanagem. Tacanagem, mano. Ainda bem que eu lembrei, né. Eu lembrei, pô, eu caí. Se eu caí, com certeza, o que tava na garupa da moto também caiu. É por isso que eu tinha que levar na mão, né. Não na... Na garupa. Ainda mais que a maletinha é pequena, né, galera. Se fosse um trambolho, aí beleza, mas... A maletinha não tinha necessidade nenhuma quando eu tá... Deu colocar ela na garupa, né. Vacilei. Vai ser pra vocês verem, né. Como que é. Tem cuidado. Pode perder coisa aí, pelo mapa aí. Aqui, ó. Já chego tomando outro capote, ó. Já chego tomando outro capote. Tá. Bora. Ó, como eu peguei ela na mão e a moto já tá ligada, é só chegar aqui, ó. Eu tenho que procurar os carros, galera. Preciso procurar as carcaças. O que é uma forma boa de a gente ganhar dinheiro. Só que não adianta nada eu encontrar os carros e não ter como puxar, né. Eu consigo puxar com o trator. Só que o trator é muito lento. Bora. Aí a maletinha aí. Não atrapalha em nada, pô. Eu levo na mão mesmo. Levo na mão e tá safe. Tem que tomar cuidado na reduzida aqui da moto. Porque se eu reduzir de forma brusca antes do tempo ela vai meio que travar a roda, tá ligado? É aí que você cai. Então todo cuidado é pouco aí, beleza? E vambora, galera. Vamos vambora aqui pra casa e eu não vou fazer corte, não. Vamos vamos fazer o percurso aqui. pra vocês verem como que é pra galera novata ver como que é. E no próximo vídeo a gente vai dar início já à montagem do carro, tá? A gente já vai começar a montagem do carro, né. Porque essa maletinha aqui é vida, mano. Essa maletinha aqui você monta o carro com vontade mesmo. Vambora. Tadinha de terra. Tomar cuidado pra não cair. ó, bem aqui, ó. Eu não sei se aqui é exatamente. Geralmente aqui é um respaldo de carcaça, né. De carro. E aqui nessa estrada lá no... do outro lado, ó. Lá na ponta. Lá onde ela faz a curva. Tem umas peças do Satosuma GT. Aqui que é a entrada, ó. Tem umas peças ali do Satosuma GT. Tem o... o conta-giros. Se eu não estiver enganado, a grade também tá ali. A grade... A grade do Satosuma GT. E a gente vai precisar, né. Levar em consideração que essa série aqui... Eu vou montar o Satosuma GT. Coisa que eu nunca fiz, né. Nunca montei o Satosuma GT. Nunca tentei ir lá no... completar e lá. Eu vou tá fazendo aqui nessa série, né. Fazer como é que vai ficar e tal. Falando em Satosuma GT, tem até um... Uma carcaça, né. Que é a do Satosuma GT. Inclusive tem o step dele. Tem algumas peças que você pode encontrar perto da carcaça, né. Que a gente... E assim que eu encontrar... Eu vou tá gravando aí pra vocês. Pra vocês verem como que é. E essa carcaça a gente consegue vender lá no fletalho. Caraca, mano. Como essa motinha tá... Tá instável, cara. Meu amigo. Essa motinha tá muito instável, mano. Essa curvinha aqui é fechadinha. Tomar cuidado. Esquerda aqui. Nossa, eu tentei evitar a queda. Ah, mas... Pelo menos eu não deixei a moto apagar. O segredo pra ela não apagar... É você... Fazer o que nem eu fiz. Já joga pra neutra logo. Você vê que você caiu, você já... Desce e as marchas tudo pra neutra. Tomar cuidado aqui com o trem. E é isso. Ih, mano. Já vai chover, velho. Ó esse NPC aqui, ó. Ele tá sempre dando por aqui, velho. Agora que você atropelar ele aí, é cadeia. Toma muito cuidado, mano. Vamos embora aqui, galera. Vamos chegar aqui agora. Pô, não gosto de tempo nublado, velho. Por mim nem existiria chuva nesse jogo aqui. Porque, sinceramente... Chuva... Mais atrapalha do que ajuda. Opa. Curvinha. Ó. Consegui fazer a curva. Acho que se eu reduzisse pra terceira ali, eu caía. Eu acho. Tá bem que eu não reduzi. Eu tô acostumando com esse... Com essa física da moto, viu? Tô acostumando. Eu tô achando melhor do que antigamente. Ó. No teclado tá gostosinha, mano. Não adianta com ela. Tá ruim, não. Beleza, rapaziada. Ó, aqui a gente desliga a moto. Coloca aqui o pézinho. E... Tá aí, mano. Vamos tirar aqui o capacete. Olha... Olha pro... O máximo aqui pro chão. E aperta F. E... Cá está. Pô, aqui está. A maletinha, mano. Tá aí, ó. Top demais, cara. Top demais, mano. Deixa eu ligar aqui a luz. E... Tá aqui, ó. Ó, essa aqui é a antiga, né? E essa aqui é a nova. A antiga, você ainda vai precisar dela pra algumas coisas. Como... É... Apertar os parafusos da... Do... Do... Do freio, né? Do sistema de freio, né? Que são porcas. Não são parafusos, né? Então a porca você tem que usar a... Você tem que usar essa chave de boca aqui. Deu, galera? Agora... Mano... Galera, tá aqui uma coisa que eu nunca usei, mano. A régua, velho. Sinceramente, eu nunca peguei essa régua na mão, velho. Primeira vez. Pra que será que ela serve, mano? Qual que é a... Função dela aqui? Caraca, mano. Fica a dúvida aí, mano. Tá até eu com dúvida, hein, galera. Deveria saber, não sei. Beleza, tá aí, ó. Só recapitulando. Ativar o modo chave, só aperto 2. E seleciona qual ferramenta tu quer usar. Pra desativar, só aperto 1, beleza? Só lembrando aí, novamente, teclado numérico aí da parte de cima aí, beleza? Teclado numérico superior, beleza? Então, rapaziada, é o seguinte. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Mas antes aqui, cuidar aqui dos status aqui do personagem. Vamos entrar, né? Porque vai chover aqui no jogo. Olha só. Vamos aqui ligar aqui a torneira. Beber uma aguinha aqui, né? Comer uma marmitola. Não, nem preciso, na real. Tirar água do joelho aqui. Como é que é aqui? Cadê a tecla aqui, mano? Cadê, velho? O que? É o hotel. Ué. Ah, é o P. Caraca. Eu sempre esqueço, mano. Sempre esqueço. É o P aqui, ó. É... Se você urinar na casa, né? A casa suja, né? Fica manchado o chão, né? Então... Se você é muito detalhista aí, não urine no chão da casa, beleza? Vai no banheiro, então vai pra fora e... E é isso. Beleza? E... Ué! Eita, rapaz! Olha lá! Quando fica apertando aqui, ó. Aumenta a sujeira. Caraca! Vocês viram? Vai ficar apertando o P. A sujeira foi... Tomar aqui um banho. Ó, até a mosca veio encher o saco, vamos lá. Paxinha, mosca. Beleza, ó. Aqui a gente toma banho. E a sujeira vai diminuindo. Top demais, né, galera? Top demais. Eu esqueci de comprar foi os cigarros, mano. Esqueci de comprar os cigarros. Vamos ver se a mosca vai parar de encher o saco. Ou se eu vou ter que usar repelente depois. Eu acho que só com a água deveria ser suficiente, né? Mas beleza. Tá aqui, ó. Depois eu tenho que exalziar também essas garrafas, ó. Exalziar ela bebendo. Aí quando você ir vazia, aí fica o nome lá, ó. Plástico, Ken, Imp, né? Vazio, né? Dizendo que tá vazio. Muda o nome lá do coisa. Então é isso aí, galera. Falou. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, beleza? Já na montagem, início da montagem do Satsuma, né? Falou. Fui.